Queridos irmãos e irmãs, neste ano nacional mariano, no qual festejamos os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida nas águas do Rio Paraíbas do Sul, é os 100 anos da aparição de Nossa Senhora de Fátima, exatamente nesta semana que antecede o auxílio de Nossa Senhora de Nazaré, com estes programas nós vamos fazer uma reflexão em preparação também da 19ª Romaria que acontece na nossa Diocese de Castanhal, no 3º domingo de outubro. Nesta Romaria nós iremos rezar e pedir pelas nossas famílias e escolhemos esta frase, Senhora de Nazaré, visita, cobre e abençoa nossa família, todas as nossas famílias. Guiados pela passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 41 a 52, que narra a ida da família de Nazaré para Jerusalém, quando Jesus tinha 12 anos, nós acompanharemos Jesus, Maria e José na sua vida cotidiana, na vivência da fé, nas suas peregrinações, nos seus momentos de festa e nas suas angústias e desafios. Queremos levar cada família cristã a tomar consciência e a assumir a missão de iniciar a vida cristã, os seus membros, anunciando-lhes a novidade e alegria da salvação dada por Jesus Cristo. Ele que nasceu, criou-se, cresceu, viveu e experimentou a vida familiar, nos servirá de motivador e modelo para vivermos o amor na nossa família, quer a de sangue, quer a igreja, família de Deus. Nossas famílias vivem num momento de grandes mudanças. Tempo de muita informação e talvez de pouca comunicação entre as pessoas. Tempo de consumo exagerado e pouca saúde. De muita festa e pouca alegria. De multidões e poucos encontros. De conexão e, ao mesmo tempo, de solidão. Tudo isso atinge a família e cada um de seus membros e exige deles um cuidado redobrado para não afastar da sua missão primordial de ser. A família é e sempre será a primeira escola de fé, porque nela o testemunho dos pais fala mais que qualquer outra palavra, qualquer outro gesto ou imagem. Não há melhor forma de educar na fé do que as atitudes tomadas pelos pais e que são percebidas e entendidas e assimiladas com interesse, curiosidade e amor pelos filhos. A família onde o amor deve ser uma realidade constante e crescente é o melhor lugar para educar, mostrando praticamente o valor, a necessidade, a importância e a beleza do amor e de amar. A família é o berço da iniciação na vida cristã, porque é, ao mesmo tempo, a primeira igreja de cada pessoa. A família com seu testemunho vivo e diário de fé é a fonte mais necessária de uma evangelização que vai formando pessoas novas para o mundo novo, que exige posturas novas, visando sempre a concretização do reino de Deus entre nós, por meio de nós e para nós. E neste primeiro encontro nós contemplamos, de forma toda especial, a figura dos pais em Maria e José, os pais de Jesus. São diversas as realidades das famílias de hoje. Cresce no Brasil o número de divórcios e de uniões que não dão certo. Muitos dos que buscam no casamento vão com a ideia de que vamos tentar, se não der certo a gente separa. Basta, então, ver os primeiros desafios da vida, que cada um dos dois volta para o seu lugar e, assim, a vida vai seguindo. Esta realidade marca gravemente a vida familiar e a educação dos filhos, que são os que mais sofrem nessa situação. Há também de se ressaltar a situação dos pais ausentes e, de certa forma, alheios à criação dos próprios filhos. São aqueles pais que, por trabalhar fora, delega na responsabilidade da educação dos filhos a terceiros. Babás, secretárias, parentes, creches, escolas, etc. Ou aqueles que, mesmo estando em casa, vivem uma longa distância dos filhos. A sua ausência pode ser física, afetiva, cognitiva e espiritual. É preciso que os pais tenham consciência de que os bons pais não são os que não deixam faltar nada, mas os que dão presença, atenção e carinho, dedicam tempo para os seus filhos e brincam com eles. Outra realidade que nos provoca é a dos pais que têm filhos entrando na juventude ou no vigor dela. Há para estes pais duas grandes tentações. A primeira é a do perpétuo não, a tentação do controle dos filhos, que brota de uma relação de desconfiança. E a segunda é a do perpétuo sim, de dar total liberdade aos filhos, sem colocar limites, ou instruir adequadamente como lhes compete. São os pais irresponsáveis, que só sabem dar gordas mesadas aos filhos, mas não dão orientação nem exemplo de maturidade, de renúncia ao supérfluo. Há que discernir entre essas atitudes e encontrar um equilíbrio. Os pais não devem dizer sempre não, mas também não podem dizer sempre sim. A educação dos filhos exige os dois, ora sim, ora não, dependendo da situação. Acreditamos que Deus se encontre no amor entre o pai e a mãe, nos seus carinhos, sorrisos, beijos, na vida partilhada, no perdão e na verdadeira amizade. Um lugar excelente para revelar-se ao mundo. Os pais são uma imagem viva do amor de Deus por nós. Deus é revelado na Bíblia como pai misericordioso, isto é, como pai uterino, que significa um pai materno. Deus é pai e mãe. Estes nomes expressam misericórdia, ternura, que são designadas na Bíblia de entranhas maternais. E lembram o amor e a vibração que a mãe sente pela criança no útero. É assim que Deus nos ama, com o amor uterino, amor paterno e materno. Os pais são imagem viva do amor de Deus por nós. O evangelista Lucas não apresenta o casal Maria e José isoladamente, mas em referência direta com Jesus, o filho. São referidos como os pais de Jesus. Nós sabemos que José é o pai de adoção, mas era considerado pai. O amor sempre dá vida. Por isso, o amor do casal não se esgota em si mesmo, mas doa-se para fora de si ao gerar os filhos. Reflexos vivos do seu amor e resumo vivo do ser pai e mãe. Jesus deu um exemplo rico de amor aos pais. A honra e o amor aos pais por parte dos filhos A compreensão e o afeto dos pais com seus filhos é insistência viva no Novo Testamento. E os filhos são fruto do amor fecundo dos pais. O Papa Francisco, na exortação apostólica A Alegria do Amor, que fala da família, diz Toda criança tem o direito de receber o amor de uma mãe e de um pai. Não se trata do amor do pai e da mãe separadamente, mas também do amor entre eles, captado como fonte da própria existência, como ninho acolhedor e como fundamento da família. Ambos, homem e mulher, pai e mãe, são cooperadores do amor de Deus criador e como que os seus intérpretes mostram aos seus filhos o rosto materno e o rosto paterno do Senhor. E a correção é um estímulo quando ao mesmo tempo se apreciam e reconhecem os esforços e quando o filho descobre que os seus pais conservam viva uma paciente confiança. Uma criança corrigida com amor sente-se tida em consideração, percebe que é alguém, dá-se conta de que seus pais reconhecem as suas potencialidades. Isto não exige que os pais sejam irrepreensíveis, mas que saibam reconhecer com humildade os seus limites e mostrem o seu esforço pessoal por ser melhores. Mas um testemunho de que os filhos precisam da parte dos pais é que estes não se deixam levar não se deixam levar pela ira. O filho que comete uma má ação deve ser corrigido, mas nunca como um inimigo ou como alguém sobre quem se descarrega a própria agressividade. Além disso, um adulto deve reconhecer que algumas más ações têm a ver com as fragilidades e os limites próprios da idade. Por isso, seria nociva uma atitude constantemente punitiva, porque não ajudaria a notar a diferente gravidade das ações e provocaria desânimo e exasperação. Vós, pais, não exaspereis os vossos filhos. que Nossa Senhora de Nazaré, Mãe de Deus, interceda junto do Seu Filho Jesus para que os pais e as mães, mesmo com dores e incertezas, possam sempre transmitir aos filhos a doçura de um abraço carinhoso que gera confiança e ânimo pela vida. Que estes pais sejam reflexo do amor de Deus para os seus filhos. Que cada família humana se torne verdadeiro santuário de vida e amor para gerações que incessantemente se renovam e os casais das nossas comunidades redescubram o dom da doação mútua e possam ser testemunhas autênticas do amor na família. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música Música Legenda Adriana Zanotto